Tarde, rapaziada, daquela forma, boa noite, um bom dia, não sei o que. Então, eu vou iniciar mais um vlog, indo pra Caxias, tá ligado? Trabalhar na carreta. Tenho ponta grossa agora pro meu amigão Hunter, vou mostrar ele aí pra vocês. Ó, Hunter. Hunter! Não tá nem aí pra nada. Aqui, ó, Hunter. Louco pra brigar. Tava falando que eu comprei uns loucinhos ali pra comer na viagem. Vai ser, vão ser duas... Ah, vão ser doze horas de viagem por aí. E... Tô quase atrasado, mano. Isso tudo é meio rápido aí. Esse vlog vai ser um pouquinho, eu acho que longo. Ou, não sei. Talvez, que muita gente pede pra fazer vlog longo e tal. E eu vou tentar... Dar uma estendida nesse vlog aqui. Que... Tá ligado, né, pai? É, vem aí agora. Vou te mostrar, rapaz. É. Galera, ó. Já tô arrumando as malas aqui, pá. Tá ligado? Tô meio correndo por aqui. Tá ligado, né? Tô meio animado em saber como é que eu vou passar a xícara. Porque eu já trabalhei lá, e lá é uma cidade muito da hora. Então, acompanha o vlog aí. Eu tô até mesmo feigante aqui. Tô meio que dar uma espinhada. Tá ligado. Mas eu vou mostrando pra vocês aí no decorrer do vídeo. Tá aí, tropa. Tô meio que dar uma espinhada. Tô meio que dar uma espinhada aí. Tô ligado. Isso. Seis horas e meia depois. Tá aí, rapaziada. Tenho uma cochilada e tal. E se eu não acordei agora, acho que se consigo focar, acho que é um pouco. E aí, rapaziada, paradinha de gente me limita em paz, e comeu um salgadinho aqui fora do ônibus, pra não acordar a galera, tipo, tem a gente dormir. Se eu não acordei, tem que ser um pouco. Se eu não acordei, tem uma banda aí cerca de mim, eu acho que se eu não acordei, eu acho que se eu não acordei, eu acho que se eu não acordei, eu acho que se eu não acordei. E aí, galera, cheguei pra, e tô organizando aqui na rua coberta, então, mandando a mochila. Aí, o motor já tá vendo a mochila, e é nóis. Nossa, galera, é um trabalho do caramba, anda com todas essas coisas. Ele tem coberta, tem rins, tal, tem fantasia, pedaleira. Tive que levar a máscara do máscara também, pá, tá fofando. Mas essa barra aqui, que não tá nem um pouco leve. E agora eu tô aqui, ó, na porta de saída aqui, esperando o caramba chegar. Então, eu tô com a cara de alta. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu tô com a cara de sono, cara. Tô falando o melhor do sono ali, e... O motorista me chamou, ó, falando que eu mexia chegando com a X. Quase que foi pra porta de saída aqui. E aí, esses caras tudo dormindo, hein? Seis horas da manhã, velho. Os caras dormindo? E aí, rapaziadinha, cheguei, pá. Nossa, eu tô... Tô meio que acordando ainda. Vou mostrar a carreta pra vocês ali. Carreta, rapaziada. Da hora. Cheguei a encomenda aí, pra rapaziada. Nossa, esse aqui é bonito. Ah, não. Esse aqui é bonito mesmo. E tropa... Ó, roupa, já... Já vou arrumar minhas coisas aqui no guarda-roupa, tá ligado? Que... Isso aí e tal, as coisas aradas. Cheguei de viagem. Então, eu vou arrumar aqui. A hora que eu terminar de arrumar, eu volto. E é nice. E aí, galera, ó. Dei uma organizadinha nas coisas e tal. Eu descoberto que tava na mala e tal. Agora eu vou ler a Bíblia. Que eu sempre leio, tá ligado? É... Eu leio, tipo assim, um capítulo por dia, tá ligado? Num vlog longo, eu vou compartilhar bastante de vocês, de como que é o dia-a-dia mesmo, tá ligado? Como que tá atualmente. Acho que é onde que eu parei. Aqui, ó. Tem um papelzinho que eu marco aqui. Vamos ver onde que eu tô hoje, hein? O aparelho vai ser seis. E é isso, rapaziada. E aí, ó, galera, aqui o máscara novo que chegou aí, que tava embalado. Vou mostrar pra vocês aí também. O chapéu tá solto. Hoje, sem chapéu, fica muito feio. Ó. Por dentro, vai ter que fazer na ligueira, né? Tá sem... E aí, isso, eu vou botar aqui. Ah, pega. Nossa senhora. Que zóia maior. Vou lavar a lucinha agora, né? Tropar. E aí, galera, ó. Tem colado o chapéuzão do... Do máscara. O carretê tá sem o cavalo ali, por enquanto. Mas é isso. Ó. Acho que o meu amigo Luiz vai ir com ele hoje. Ó os putíferos. Ó, né, quente. É final um passinho agora, né? Liga-te, César, meu. Ô, tropinha, já... Não saímos aí, já. Agora ainda vai dar editado nas músicas. E marcha e boa, né? E anzão do grão. Vambora. Vamos voltar. Vamos correndo. Vamos editar na música. Um trabalho animado, né, filho? Ô, roxias, né? Porra. Seis horas e meia depois. Nossa, o motor ali pacotou-se. Né? O que você tem a dizer do motor ali, ó? Eita. É, vamos tomar um banho agora. Rapacanela, hein? Tá ligado. Olha o cheiro do menino. Você tem que achar a academia aqui, hein? Caxias. Eu tô trazendo logo de todo dia aí pra vocês aí. E é nóis, hein? Aí, ó. Pega. Esqueça tudo. Aí, meus queridos. Já... Pedaleira já. Né? E hoje é lá. Laranjovens aqui. Cheio do susto. Meus guris. Homem-aranha. Super pet. Nossa. Tem que parar a minha falta. Cadê? Oi, meu chapa. Uh, quesinho. Rapazinho. Rapazinho, dia do dia. Tchau, baderne. Oi, ó. Pomei as espumas, partiu o ponto. 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 O ponto. Campeão as espumas, partiu o ponto. Uma espumas que desculpa, partiu o mesmo, amava o tempo. Passiu o ponto. Porque tu nunca vai ver alguém que tá construindo o próprio sonho Criticar a pessoa que ainda não tá construindo o seu ideal Agora olha quem me criticou, olha quem me xinga realmente O cara tá sempre abaixo, é o inferior Só que, velho, você nunca vai ver eu responder Um cara que tá abaixo de mim Foco em você, velho, é melhor o que você pode fazer Eu fiz isso pra mim, tem a cidade própria Tem o Brea City, vivo a vida que eu quero Não tô nem aí pra ninguém Cada vez mais a vida se torna melhor Tamo junto, soldados! E aí, rapaziada, vou encerrando o vlog por aqui Vou começar a dar início na edição Eu vejo se eu consigo curar postar hoje E se você gostou do vídeo aí, mano Não esquece de deixar o like Se inscrever, etc E tal E me siga nas outras redes sociais aí, mano Que é o mesmo nome do canal E é nóis, um abraço, tamo junto Fiquem com Deus